Na aventura de hoje, a Ravena vai amaldiçoar a mulher Hulk e ela vai ficar doida para dar beijos no Homem-Aranha. Então, os dois vão embarcar em uma super perseguição, onde no final, eles vão acabar num iate. Fica no vídeo até o fim pra conferir essa brincadeira super divertida. E bora lá! Meu nome é Ravena e eu estou possuída pela alma do meu pai. E agora, mulher Hulk, você vai provar o veneno do Homem-Aranha! Ah, não, garota! Eu sou de bem! Mas agora, eu vou fazer um feitiço e você vai ficar apaixonada pelo Homem-Aranha e vai querer beijá-lo a todo custo! Chibalei! Chibalei! O Homem-Aranha que eu beijei! Eita, Preula! O que será que aconteceu com o Ash Hulk? Será que agora ela vai querer beijar o jardineiro Homem-Aranha? Bora assistir esse vídeo até o fim pra conferir! Ai, ai! Nossa! Essa planta já tá quase morrendo! A galera daqui do observatório nunca rega essas pragas! Hã? Mulher Hulk? Homem-Aranha, eu tenho um prêmio pra você! Um prêmio? Mas que tipo de prêmio? Olha só! A gente já brigou semana passada! Ó, eu não tô afim de conversa contigo não, mulher! Calma aí, calma aí, calma aí! Você vai adorar o que eu tenho pra você! Tá dentro dessa maleta! Dentro da maleta? Deixa eu dar uma olhada nessa maleta! Ah, não! Tem nada aqui dentro! Calma, calma, rapaz! Vem aqui perto das tuas plantas! Aqui, ó! Fica de costas! Fica de costas! Tô de costas! Fica de costas! Tô de costas! Um, dois, três... Ai, não! Ai, o que você tá querendo fazer, maluca? Vem cá, eu quero te beijar! Eu tô louca por você! O que é isso? Doze de beijo na boca! Volta aqui! Ai, meu Deus do céu, tá tarada! Não, o que que é isso? Eu não quero isso não! Sai fora! Eu tenho namorada já, maluca! Ai, meu Deus do céu! Eu vou ter que... Vai ser espancado pelo meu amor! Não, 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 não! Ai, meu Deus do céu, eu vou ter que correr dessa maluca! Não, não, não! Eu vou fugir do seu beijo! Eu não quero! Eu não quero! Ai, caramba! Se a minha namorada ficar sabendo disso, eu vou perder ela! Vai! Ai, perseguição! Eu quero te beijar! Sai de mim! Invejosa! Sai do meu pé! Ai, meu Deus! Ai, ai, ai! Ai, você bateu! Ai, ai, caramba! Não, não, não! Foge, foge! A minha aranha foge! Foge, 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 foge! Eu quero te beijar! Foge, 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 foge! Ai, aqui, aqui, aqui! Uou, uou, uou! Nossa! Esse carro nem é off-road! Uou, uou, uou! Não, não, não! Nossa! Eu perdi ela de vista! Ela é muito ruim de roda! Olha aí o que ela tá fazendo ali! Que imbecil! Nossa! Corre, corre, corre! Peguei esse quadriciclo aqui! Eu vou pro mar, vou pro mar! Tchau, otária! Tá demorando demais! Uou, uou! Vamos, 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 minha aranha! Eu tenho que pegar o tesouro! Tem um tesouro de ouro ali! Aqui! Aqui! Ai, bati pra cabeça! Não, não, não! Não, não, não! Eu cheguei perdendo de você! Eu não vou te beijar! Eu não vou te beijar! Eu não vou te beijar! Volta aqui! Volta aqui, rapaz! Nunca! Eu quero te dar um beijo! Ai! Toma, 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 toma! Levanta, 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 avião! Levanta! Droga! Ainda bem que tem outro! Ai, volta aqui, homem e aranha! Eu quero te dar um monte de beijos! Ai, toma! Eu não quero beijar você! Sua lambisgoa é maluca! Vou ter que meter a fuga! Vou ter que meter a fuga até a praia! Até a praia! Tata, 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 tata! Eu vou te seguir aqui, meu menino! Levanta a mão, levanta a mão! Levanta a mão! Aqui, aqui, aqui! Toma! Não, pode! Yeah! Tchau, sua trouxa! Agora eu consegui despistá-la! Ainda bem que eu despistei essa burra! E aí, cadê ela? Ah, ela tá ali atrás de mim já! Não, 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 não! Nunca! Esse helicóptero tá difícil de controlar! Mendei, mendei, mendei! Uou, 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 uou! Não, não, não! Levanta, levanta a desgraça! Aqui! Uou, uou, uou! Nossa senhora! Eita, preuda! Nossa, mãe! Nossa! Eita, moleque! Sai fora, tarara, maluco! Nossa senhora! Que fuga insana! Ai! Toma aqui, seu vagalume! Vambora! Ai, que fuga insana, guys! Ai, meu Deus do céu! Não, não, não! Nossa, deu mortal de helicóptero! Ai, não, 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 não! Não quebra, não quebra! Eu vou te pegar! Eu vou te encher de beijos! Sai fora! Tô chegando na praia, Zé! Tô chegando na praia, Zé! Pelo menos na praia eu vou poder pegar um jet ski e ir até o iate! Eu não quero nunca dar o beijo dessa mulher! Eu tenho que conversar com a minha namorada! Ai, caramba, caramba! Não pode ser, não pode ser! Nossa! Ah, ah, acertei! Ah, minha namorada tá me ligando! Ah, não pode ser! Ah! Ah! Nossa! Meu Deus! Eu vou... Ah! Te explodi! Não, 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 não! Corre, minha aranha! Corre, minha aranha! Corre! Volta, volta, volta! Minha namorada tá me ligando! Alô! Oi! Oi, amor! Aham! Tá, tá, tá! Tá tudo tranquilo! Não! Fique tranquila! Tá, já tô chegando em casa! Beijo, tchau! Ovos! Tá, eu levo ovo! Tchau! Ai, caraca! Vou levar o ovo agora! Vem pegar o ovo aqui! Nossa, ela tá até rouca! Vai levar o ovo! Dá licença, irmão! Não, 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 não! Dois por dez! Dois por dez! Aqui o ovo aqui, ó! Ah! Tchau! Ai! Não, eu não jogo o ovo na minha cara! Vai, 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 vai! Vem, 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 vem! Corre o Homem-Aranha! Perseguição maluca! Já te esqui, já te esqui! Aqui! Vambora, 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 vambora! Eu tenho uma lancha! Sai fora, mulher! Toma! Eu vou te amassar, quer ver? Não, não vai nada! Passou! Você é cinquenta por cento, cinquenta por cento! Ai, caramba! Pode dar a Nutella! Vem cá! Nossa! E agora que eu lembrei que ainda tem os vídeos do canal do Homem-Aranha pra gravar, eu já estou com preguiça! Ai, volte aqui! Aqui! Tamo chegando, tamo chegando no iate! Pelo menos no iate eu vou tentar meter a fuga dessa maluca que quer me dar beijos a todo custo! Eu quero que dê muito beijos, amor! Tô chegando no iate! Tô chegando no iate! Tô chegando no iate! Pelo menos aqui! Eu vou tirar a jipa de bala! Bala de amor! Sai fora! Eu não quero bala love! Ai, corre, corre, corre! Já sei, vou me esconder aqui, vou me esconder! Agora é investigação aqui! Aqui! Cadê ele? Tô perdidinha! Ai, ai, ai! Homem-Aranha, cadê você? Para! Ainda bem que ela não me viu, ela não vai passar tão perto pra não ficar tão escruda aqui, ó! Caramba! Deixa eu me esconder aqui, deixa eu me esconder aqui! Deixa eu voltar, deixa eu voltar! Uma árvore mexeu! Ele gosta de jardinagem! Ai, eu acho que ele deve estar pensando nas plantas! Quer saber qual que eu vou fazer com a tua planta? Qual que eu vou fazer com planta que você gosta? Olha com planta! O que é o trouxa? Aí, o trouxa! Aqui, ó! O que é isso? Homem-Aranha! Não, tá aqui! Corre! Corre! Toma aqui! Corre, merda! Não, 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 não! Você não vai me dar! Oh! Oh! Agora, todo o meu plano deu certo! Eu consegui! Agora, basta eu capilar o Homem-Aranha! Jogue! Vou tirar o Fertizo do Beijo de você! Simulá, simulá! Beijo, você não mais tem! Ah! Agora, eu captei os dois e o meu plano se concretizou!